Galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Motivo, canal de dicas técnicas no YouTube. Galera, estou fazendo a manutenção de uma HR aqui, né? E já aconteceu algumas vezes aqui, eu vou passar uma dica pra vocês que tem carro, tá? Autos entusiastas. Galera, troca de óleo, né? Você troca o óleo do seu carro, você espera a quilometragem vencer os 10 mil km, 5 mil km, ou 6 meses, ou você vai até se achar que está bom, né? A gente está com uma HR aqui, né? Diesel mais serve pra gasolina, galera. O que acontece? Já passou dos 10 mil km faz tempo pra trocar óleo, né? Eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando passa do tempo especificado da troca de óleo, seja do seu carro, né? Galera, a troca de óleo, a durabilidade é 6 meses, o vencimento. Se você não passou de desacos, não atingiu a quilometragem, faça a troca, porque o óleo esquenta, esfria, esquenta. Eu vou te mostrar o que acontece com ele, tá? Essa HR já faz quase 40 minutos que ele está aqui drenando o óleo, né? Olha aqui, ó. E ainda está caindo. Olha, galera. Virou uma graxa, virou uma graxa o óleo dela, né? Deixa eu colocar a luz aqui pra vocês verem. Só pra vocês verem o que acontece, tá? Com a negligência na troca de óleo, galera, ó. Está uma graxa o óleo dela. Ó, caindo. Bem pouco, tá vendo? Já está 40 minutos aqui, está muito pastoso, está grosso o óleo, entendeu? O que acontece, galera? O óleo perde a aderência, vira uma graxa, o seu motor vai começar a bater, tá? Você vai perder o motor por negligência de troca de óleo, galera. Então, assim, a gente recomenda, eu recomendo meus clientes, se não atingiu a quilometragem, faça a troca do óleo e do filtro, tá? Pra você ter a vida do motor, a vida do seu motor ir longe, tá? Ter uma vida show de bola, sem ficar dando dor de cabeça. Agora aqui, ó, aqui é complicado, né? Complicou a situação, virou uma graxa, né? E se eu já peguei alguns casos, ia ser um fato interessante, tá? Então, mais uma dica mesmo, uma orientação, tá? Pra vocês que tem dono do carro. Não negligencie a troca de óleo do seu carro, beleza? Faça rigorosamente pro motor ir longe, beleza? Aí, ó, tá vendo, né? Ó, ó, como que ele vira uma porra, galera. É complicado, beleza? Gostou? Deixa o like pra gente aí, se não é inscrito. Se inscreve no canal aí. Valeu, abraço!